Por favor, muitos aplausos para Locomotron! A gente tá muito feliz de estar aqui hoje! Mais uma vez ouvindo o mesmo refrão Mais uma vez ouvindo o velho disco Por que eu preciso disso? Queria haver alguma atitude Se é bom ou ruim depois você discute Não deixe o som sem conteúdo Quem tá cantando parece estar mudo Por isso eu vou fazer barulho Vou fazer o novo Vou fazer eu mesmo Despertar uma nova ideia na sua cabeça Não se esqueça Que é você quem vai ter Uma nova ideia Fortaleza 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 Vamos aí! Ei! Oh! Ei! Oh! Ei! Oh! Ei! Oh! Ei! Oh! Tem alguma atitude Que alguma coisa nessa porra pude Não deixe o som sem conteúdo Quem tá cantando parece estar mudo Por isso eu vou fazer barulho Vou fazer o novo Vou fazer o melhor Despeita uma nova ideia na sua cabeça Não se esqueça que é você que vai ter Uma nova ideia que fortaleça, fortaleça Uma nova ideia na sua cabeça Não se esqueça que é você que vai ter Uma nova ideia que fortaleça, fortaleça Uma nova ideia na sua cabeça Não se esqueça que é você que vai ter Uma nova ideia que fortaleça, fortaleça Não se esqueça que é você que vai ter